Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo das maiores loucuras que vocês já fizeram, vocês me mandaram essas loucuras na caixinha dos stories do Instagram eu abri uma caixinha lá e falei, quais as maiores loucuras vocês já fizeram e vocês me mandaram cada coisa que eu gravei a parte 1 desse vídeo e agora eu tô gravando a parte 2 vou deixar a parte 1 aqui no card, porque gente, olha, vocês são loucos e eu achava que eu era uma pessoa louca, o que eu parei de pensar? gente, até que eu sou uma pessoa normal, porque a loucura que vocês já fizeram tem coisas que nunca nem passaram pela minha cabeça e aí, vamos lá, vou abrir aqui a caixinha de Pandora pras loucuras aqui e vai me contando aqui nos comentários dessas loucuras aqui, se você já fez, não fez, o que você achou maluco vamos lá então, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo vamos lá, qual foi a maior loucura que você já fez? transei na escada de emergência do shopping cara, sério, eu não consigo entender quem faz essas paradas assim em lugares públicos tem uma galera que tem tesão nisso, né, em fazer sexo, em transar em lugares que podem ser descobertos eu sou a pessoa cagona, eu tenho pavor disso, eu não sinto adrenalina e nem mesmo tesão nisso eu tenho uma amiga lá do Rio que ela é aventureira sim ela vai contando umas coisas que eu fico assim, cara, como é que tu conseguiu? ela, sei lá, tava no momento, e aí, não sei o que, tipo, coisas nesse nível aqui de escada de emergência de prédio ela contou uma vez que ela transou no cinema eu falei, menina, como é que tu conseguiu fazer isso no cinema? tipo, não consigo, não tenho essa pira de transar em lugares públicos em lugares que podem ser descobertos até porque, gente, transar em um lugar público, beleza? isso aí não é uma coisa legal de ser feita isso do cinema foi um risco, foi errado que ela fez porque, né, é um lugar público isso é atentado ao pudor não é o lugar pra você fazer isso mas, enfim, né, loucura nunca faria isso, me conta aqui nos comentários sem julgamento, prometo que eu não vou te julgar que se você tem pira nisso aí também, beleza? próximo ah, gente, isso aqui foi o final do último vídeo foi até esse daqui, nem lembrava que tava aqui mão amiga compadrasta gente, vamos lá o cara, ele é casado com a tua mãe isso aqui tá errado de tantas formas primeiro que, assim, vamos lá não sei nem qual é a tua idade porque é o que eu falo eu não fico olhando o perfil de vocês realmente eu não sei qual é a idade mas, se você for menor de idade isso aqui tá muito mais errado do que apenas ser uma traição porque ele tá traindo a tua mãe e você tá sendo conivente com essa traição aí tá errado não rola padrasto nossa, gente isso aqui é muita loucura então, é isso, tá? mão amiga ou qualquer outro tipo de coisa em relação sexual com padrasto madrasta não rola, gente pelo amor de Deus isso aqui é uma loucura que é uma loucura que excede os níveis de loucura da parada próximo qual a maior loucura que você já fez? todas as minhas loucuras são sexuais a sua e eu acho que de a maioria dos meus seguidores porque só tem loucura sexual que vocês me mandaram eu transei dentro do hospital onde guarda vassouras sério essa aqui esse dia eu tava saindo olha, eu fico expondo todos os meus amigos, né? mas vocês não sabem quem são porque eu não tô falando o nome mas esse dia eu saí com um grupo de amigos e aí uma amiga e um amigo eles trabalham na mesma empresa e aí tipo é maior fama de que lá na empresa deles todo mundo se pega num banheiro e aí já tem até o banheiro da pegação eu falei gente, como assim? bobear que nesse hospital deve ser o lugar que guarda as vassouras, né? loucura ambiente de trabalho esse tipo de coisa que nunca passou pela pela minha cabeça embora já já aconteceu disse eu acho que eu já contei isso pra vocês lá no Instagram, né? já aconteceu de uma vez no banheiro me trancar um cara me trancar no banheiro e tipo viagem total e aí ele querendo dar em cima no banheiro e tal primeiro essa não é a minha praia e segundo poderia ser uma mulher fazendo isso que cara ambiente de trabalho foi o que eu falei eu sou uma pessoa cagona bom pode ser, né? que de repente tô zoando eu não conseguiria fazer porque cara ambiente de trabalho por isso que eu falei eu tô vendo que eu sou uma pessoa tão certinha vendo essas loucuras de vocês e eu fico até assim fico meu Deus tentei enfiar o piu-piu no buraco do tijolo é sério isso, gente? não tinha outro lugar pra você enfiar no buraco agora me diz qual prazer a pessoa vai sentir enfiando no buraco do tijolo o negócio arranha o negócio é todo pontudo meu Deus, gente mas é muita loucura qual a maior loucura você já fez? ver uma mulher na rua muito parecida com a minha amiga aí você grita o nome e não é ah, isso aí é clássico eu também já fiz isso falar, catucar uma vez aconteceu isso na academia eu cheguei na academia tinha sempre uma amiga que eu encontrava aí eu cheguei lá a menina tava fazendo abdominal e aí eu cheguei e falei é, muito bem bora perder essa gordura na hora que a menina levantou a cabeça não era minha amiga você imagina a cara que eu fiquei aí eu falei não, desculpa eu achei que era minha amiga nossa, isso é clássico você confundir alguém isso é clássico demais me conta aqui nos comentários se você já fez isso também me lembro de tentar enfiar o piruliz naquele buraco de hidromassagem da piscina não sei o que é pior enfiar no tijolo ou no buraco da hidromassagem porque tem coisas de hidromassagem que não só puxam o ar mas sugam o ar imagina agora imagina a cena do cara enfiando o pau lá na parada da hidromassagem o negócio sugar e ele ficar agarrado na hidromassagem que situação além de ser uma loucura seria constrangedor demais qual a maior loucura que você já fez o crush falou que não queria namorar 15 dias depois apareceu o insta com um presente de Deus é, na verdade isso aí não foi uma loucura né isso aí foi um pé na bunda que tomou e aí na verdade não teve coragem de dizer ele não estava afim o crush não estava afim de te namorar essa que é a real não é que ele não estava afim de namorar ele não estava afim de te namorar e aí é isso cara nossa tenso né qual a maior loucura que você já fez eu dormi sem cueca na cama da minha avó e acordei com o pênis meu Deus gente próximo escorreguei e tentei me segurar na água do chuveiro não, na verdade não foi a maior loucura que você fez você é louco tentar segurar na água do chuveiro é a loucura total qual a maior loucura que você já fez maior loucura foi eu ter sido o esperma mais rápido que a calma aí foi eu ter sido o esperma mais rápido me arrependo até hoje eu estou rindo porque eu já parei para pensar nisso eu ia pensar e falei assim gente por que que eu fui ganhar aquela corrida cara as vezes a vida é muito difícil sério as vezes a gente passa por umas situações que eu fico por que que eu nasci por que que eu fui o esperma que ganhou aquela corrida eu compartilho dessa loucura aí eu também acho que foi a maior loucura da minha vida foi ter sido o esperma que ganhei a corrida cheguei lá e caí nesse mundo louco aqui para finalizar qual foi a maior loucura que você fez um dia eu bebi tanto que fiquei com preguiça de ir para casa e dormir na calçada nem é tão louco assim não imagina imagina você bebeu você ficou loucaço e você ficou com preguiça de ir para casa e dormiu na calçada na rua se isso não é loucura o que é isso meu deus agora imagina um nível de bebida para a pessoa chegar nesse ponto de ficar com preguiça de ir para casa me conta aqui nos comentários se você já bebeu esse ponto se você já deu PT esse ponto eu confesso que eu não sou muito de beber depois da viagem que eu fiz para Jericoacoara lá eu acabei experimentando alguns drinks e hoje tem alguns drinks que eu gosto de beber mas assim eu tenho noção quando eu estou ficando um pouco sabe começo a ficar meio tonto eu já paro por ali inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso porque tem uma galera que bebe não foi o caso desse esse aqui eu não li porque eu li no outro vídeo a maior loucura que a galera fazia era arrancar a roupa bebei e queria arrancar a roupa e aí eu até pesquisei e gravei o vídeo aqui no canal falando sobre isso tem uma explicação científica porque que as pessoas algumas pessoas quando bebem querem tirar a roupa vou deixar esse vídeo aqui no card vai lá dar uma olhada e aí pelo visto tem as pessoas que bebem e ficam com preguiça de ir pra casa enfim a bebida realmente mexe com o nosso inconsciente mexe com as nossas sensações e a gente não consegue discernir as coisas pelo visto esse aqui nem sóbrio tá conseguindo discernir as loucuras porque ele não tá achando loucura ter dormido na calçada bom depende da cidade dele cara não depende da cidade qualquer cidade você dormir na calçada porque bebeu demais imagina de manhã você lá deitado na calçada dormindo, dormindo as pessoas acordando pra ir trabalhar ou acordando pra sei lá e na padaria você tá ali deitado no chão dormindo meu Deus loucura demais ah me conta aqui embaixo qual maior loucura que você já fez vou dar uma olhada aqui nos comentários me segue lá no Instagram que eu vou abrir outra caixinha dessa pra vocês me mandarem as loucuras de vocês e aí eu vou selecionar pra ler aqui no vídeo também beleza? então é isso se você assistiu esse vídeo aqui até o final comenta aqui embaixo loucura que eu vou saber que você assistiu até o final me deu essa moral porque isso é muito importante pra mim beleza? então é isso a gente se vê no próximo vídeo fui! Tchau! 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 Tchau!